Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre terapia capilar, tratamentos clínicos e cirúrgicos, que são os implantes. Se esse assunto te interessa, siga-nos nas mídias sociais, nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Bom pessoal, agora vamos falar um pouquinho da haste capilar. A haste capilar é a parte que fica para fora do nosso couro cabeludo. A haste capilar é a porção do cabelo que a gente enxerga. A haste capilar, que é a parte externa do fio, a partir da camada mais superficial da pele, que é epidérmica, ela é dividida basicamente em três camadas, falando de fora para dentro. Então, a gente tem o fio de fora para dentro, a gente tem a camada cuticular, ou seja, o que é a camada cuticular ou cutícula? É a camada composta por células justapostas, ou seja, de células posicionadas uma ao lado da outra, que são células já queratinizadas, são células ricas em queratina, rica também em alta concentração de enxofre, tá ok? E que, por ser justaposta, como escamas, fazem uma barreira protetora às camadas mais internas desse fio ou dessa haste capilar, principalmente às agressões externas, de poluição, variações de umidade, agentes químicos. E é essa camada cuticular, que é a camada mais externa, que é responsável por conferir ao nosso fio características de brilho, características de proteção e características até mesmo de porosidade deste fio. Então, é a camada cuticular, que é responsável por regular o grau de exposição, que as camadas mais internas do fio, ou da haste capilar, vão ter de relacionamento com o meio exterior. Se essa camada cuticular estiver bem, justaposta, se a escama estiver bem coladinha uma com a outra, a proteção está mais garantida. Se essa camada cuticular estiver aberta, produtos poderão, ou agentes químicos, nos casos aí de alisamento e tudo mais, poderão atingir a camada cortical e a camada medular, que são as camadas mais internas da haste. Então, de fora para dentro, a camada cuticular, depois o córtex. O que é o córtex? É uma camada intermediária do fio, ou da haste, que é a camada mais exposta. Esse córtex é a camada responsável pela elasticidade deste fio, Então, pela resistência deste fio, fixação dos pigmentos que vão dar cor aos cabelos. Lembrando que estes pigmentos são produzidos lá na camada da base do folículo, que eu expliquei anteriormente. Ali vão estar os melanossos que vão produzir os pigmentos que vão dar característica ao fio. E essa melanina que ele vai produzir vai se acumular nessa camada cortical. Então, essa camada cortical, além dela ser uma camada estrutural muito importante, ela tem a principal colaboração em conferir ao fio a resistência, a elasticidade do fio e também a característica de cor desse fio por acúmulo de pigmento. Essa camada é composta por feixes basicamente de proteína, no caso a queratina, e água, que até 30% do fio é água. Por isso que hidratação não é só de fora para dentro no fio. Hidratação de cabelo também é de dentro para fora. Tomar água é importante sempre. E esses fios, essa camada cortical do fio, que é a camada intermediária, ela é repleta de grânulos de melanina que são unidos aí, como a gente poderia chamar, por uma cola biológica, por uma matriz extracelular. Então, essa camada cortical é uma camada rica em proteína, água, outros componentes também, que formam uma matriz extracelular que vai dar um aspecto de, como se fosse uma gelatina ou uma cola biológica. Já a camada mais interna do fio, que é a camada medular, a camada mais interna do fio, que é a medula, ela é a camada posicionada na parte mais central da haste do fio. É uma camada responsável por pigmentos, por acúmulo dos pigmentos naturais desse fio e lipídios secretados pelas glândulas sebáceas. Então, a medula, basicamente, ela é a matriz produtora de pigmento. Então, temos a medula, o córtex e a cutícula. Medula, camada mais central, uma camada mais rígida, uma camada produtora de pigmento. Camada cortical, uma camada mais elástica, mais rica em água, proteínas, confere a flexibilidade e resistência capilar, acumula os pigmentos por ali para conferir a cor do tipo de cabelo. E a camada cortical, uma camada escamosa, de camadas sobrepostas, que regula, protege toda a estrutura do fio e determina ou não esse grau de exposição da haste e do fio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho